O graça e linda de andar Ela não vai fazer nada disso aí não Mas é claro que vai, vamos lá Fique de pé Mas o que é isso? Você não vai morrer na praga, não é? Você não é assim Você quer ter mais iniciativa Mais altitude Escute essa gaivota Que entende nas coisas Eu não nasci pra ser galã Não tenho dom pra ser um dom Tentei ter classe e distinção Mas no fundo eu sou um bonachão Pode não fazer sentido algum Ter confiança, ser o dom comum Mas eu cheguei à conclusão Que a melhor lição é ser positivo É ser positivo Pra todo problema No mundo existe uma saída É a receita pra estar de bem com a vida E com o meu bordão Por atrás do que quiser Pensando positivo Vai dar pé Positivo Essa palavra nem existe Mas é claro que existe Está lá no dicionário Entre por simpático E pra histérico Confia em mim É pico Se for pra cá Ou pra lá O fundamental É tentar Alcançar o seu potencial Não há como errar Confiança É o canal E pra quem tem a coragem De se arriscar Não tem como pra passar É só seguir a minha prática Que logo pega a prática Olha só você no chão Tão largada e sem reação Você precisa levantar Ou a vida vai te derrubar Então vem ficar Vem ficar em pé Pra caminhar É só você temer E se cair Não fude de mal Tirar é natural Isso Um barzinho de cada vez E você chega lá Tá vendo o sol? Meu Deus Tchau 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 Tchau